Parlamento Nacional Russo Governo acelera o processo de verificação de dados veteranos. Membro órgão legislativo durante a plenária segunda-feira, Russo Ministério Assunto Combatentes Libertação Nacional acelera o processo de verificação de dados veteranos de Rihonrua Sia. Chefe bancada junto, Olinda Guterresa Teten, veteranos neberresista desde Rihonrua Sia, torres necidaukiha rezultado. Chefe bancada PD, António da Conceição Teten, tempo onde o governo Hanoi resiste a juventude e resistência, luta, azor, invasor e tempo difícil. O governo Hanoi resiste a juventude e a nebemaga sejира, os matam a sua cidade. Se você não é ozena de nebemaga sejira, isso é o rio, 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 isso é o rio. Se você cruza o militar, se você cruza o emocionamento de inteligência, a situação é difícil e se você vai nos matar. O ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Francisco Zerónimo, o seu Parlamento Nacional usa competência. O ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação do Ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação.